Eu te quero só pra mim, com mais oração do mar Dança pra me ser assim, nesse poder se tornar Eu te quero só pra mim, com mais oração do mar Dança pra me ser assim, nesse poder se tornar Eu te quero só pra mim, com mais oração do mar Dança pra me ser assim, nesse poder se tornar Eu te quero só pra mim, com mais oração do mar Dança pra me ser assim, nesse poder se tornar Eu te quero só pra mim, com mais oração do mar Amém.